Olá, meu nome é Rafael Bastos Teixeira, sou diretor-geral do IFMG Campos Bambuí e estou aqui para mandar essa mensagem aí para toda a comunidade acadêmica, comunidade externa sobre os 49 anos do IFMG Campos Bambuí. Então falando como servidor, falando do orgulho, da felicidade de fazer parte e ter como IFMG o lar da gente, o qual a gente teve as primeiras oportunidades profissionais, o crescimento pessoal, o convívio com os colegas. Então nesse meio tempo aí que nós estamos à frente da direção do campus, a gente fica muito feliz de ver que o Campos Bambuí continua crescendo, se desenvolvendo, vários projetos caminhando. Então a gente tem conseguido fazer todo esse processo, apesar de todas as dificuldades que a gente tem vivido atualmente em relação à questão orçamentária, à questão política do país. Então isso tem sido muito importante para nós. Dentro desse contexto, é com muito orgulho que nós tivemos a comemoração dos 49 anos da nossa instituição, que abraçou todos nós, que tem gerado oportunidades para os nossos alunos, tanto a nível de curso técnico, cursos de graduação, cursos de pós-graduação. E a gente tem conseguido ao longo dos anos aí, fazer com que esse ajuste da nossa estrutura tenha otimizado as nossas ações. Então eu espero aí que, com o início desses 49 anos aí, das comemorações, e ano que vem nós vamos estar partindo para uma grande comemoração dos 50 anos, que vai ser um momento histórico da nossa instituição. Então para o próximo ano nós teremos várias atividades aí e várias ações relacionadas ao Campos Bambuí. Então segue o meu voto de felicidade, segue o meu muito obrigado ao Campos Bambuí por tudo que tem nos proporcionado, e parabenizar aí a toda a comunidade acadêmica que faz parte, que forma essa grande instituição que é o IFMG Campos Bambuí. Um grande abraço a todos!